E agora é que eu gostaria de ouvir essas mãos aqui no ar com o mar. Bem, eu não estou com cedo, irei falar francês e português. Vamos dividir aqui as duas línguas. Bem, desde já é realmente um prazer enorme estar aqui convosco hoje à noite. E também muito obrigado pela forma como estão a receber. E hoje é também para mim um dia muito especial porque é o arranque da turnê 2008. E é precisamente aqui a janteira. E é para mim realmente um prazer e um orgulho enorme ser aqui hoje à noite. Muito, 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 muito obrigado. Bem, desde já é um em todos os conselhos vou fazer a mesma pergunta e eu já vou fugir ao negro. Aqui hoje há noito há mais mulheres ou homens? Eu acho que há mais homens. Vamos ver o longo do concerto Bem ao longo deste concerto irei cantar até do primeiro disco e do segundo também Estou tendo dois Eu gostava então de os ver a cantarem muitos temas comigo do princípio até ao final do concerto Pode ser? Mas antes de passar o próximo tema Eu gostava de fazer aqui uma confissão às mulheres aqui hoje à noite Posso ou não? Certeza? Então hoje à noite Sou todo o vosso Eu mantenho perdido a estar do amor Sem nunca o encontrar Achei sentido É aquele sabor Em de novo Então hoje à noite É aquele amor É aquele amor É aquele amor Por que te amo, eu te conto E eu sei que não é tão caro Já minha vida não tem razão Por que te amo, eu te conto Eu te conto Eu tenho nada tento Sem só para mim Você não está comًa Você fica aí com a dever allein Eu sei que estou brilhando Por que eu vou lá E a gente sabe, das púlpulas, o espírculo de galinha Mas o viola tu sentes, deixe-te aqui E das pílulas, tu te odeia pra mim E hoje eu sei que é o amor Vejo o mundo te ouve amor Por que te amo? Vejo o mundo te ouve amor E hoje eu sei que é o amor Já não vivo sem razão Por que te amo? Vejo o mundo te ouve amor 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 E hoje eu sei que é o amor Vejo o mundo te ouve amor Porque te amo, o anjo como tu E hoje eu sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque te amo, o amor como o anjo E o anjo como tu Não vou esquecer